Liturgia Diária Primeira leitura Jeremias capítulo 14 versículos do 17 ao 22 Leitura do livro do profeta Jeremias Derrame em lágrimas meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome, até profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente, ou te desgostastes deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto, que não há meio de nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou, senão, consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Mas, por Teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levar a desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és Tu, o Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Salmo 78 Por Vosso nome e Vossa glória, libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós Vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por Vosso nome e Vossa glória, libertai-nos. Por Vosso nome, perdoai nossos pecados. Até Vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com Vosso braço poderoso os que foram condenados à morte. Quanto a nós, Vosso rebanho e Vosso povo, celebraremos Vosso nome para sempre. De geração em geração, Vos louvaremos. Evangelho Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu A quem que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornânia de fogo. Ani haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão do dia Dom Inhaque Balbé Hoje, com a parábola do joio e do trigo, a igreja nos convida a meditar sobre a convivência do bem e do mal. O bem e o mal dentro do nosso coração. O bem e o mal que vemos em outros, que vemos existir neste mundo. Explica-nos a parábola. Pedem os discípulos a Jesus. E nós, hoje, podemos fazer o propósito de ter mais cuidado com a nossa oração pessoal, com o nosso trato cotidiano com Deus? Senhor, podemos dizer-lhe, explique-me por que não avanço suficientemente em minha vida interior? Explique-me como posso lhe ser mais fiel? Como posso buscar-lhe em meu trabalho ou através dessa circunstância que não entendo ou não quero? Como posso ser um apóstolo qualificado? A oração é isso, pedir explicações a Deus. Como é minha oração? É sincera? É constante? É confiante? Jesus Cristo nos convida a ter os olhos fixos no céu, nossa morada eterna. Frequentemente vivemos enlouquecidos pela pressa e quase nunca nos detemos para pensar que um dia, próximo ou não, não o sabemos, deveremos prestar contas a Deus de nossa vida, de como temos feito frutificar as qualidades que Ele nos tem dado. E o Senhor nos diz que no fim dos tempos haverá uma triagem. Devemos ganhar o céu na terra, no dia a dia, sem esperar situações que possivelmente nunca virão. Devemos viver heroicamente o que é ordinário, o que aparentemente não possui nenhuma transcendência. Viver pensando na eternidade e ajudar os outros a pensar nela. Paradoxalmente, esforça-se para não morrer o homem que há de morrer e não se esforça para não pecar o homem que há de viver eternamente. comiremos o que houvermos semeado. Devemos lutar para dar 100% hoje para que quando Deus nos chame a sua presença em apresentemos as mãos cheias de atos de fé, de esperança, de amor, que se concretizem em coisas muito pequenas e em pequenos vencimentos que, vividos diariamente, nos fazem mais cristãos, mais santos, mais humanos.